A Rede Super não para de inovar. Programas gravados em estúdios, na rua e até na garagem. Na garagem? Na garagem é o novo programa da Rede Super que estreia comigo, sexta-feira, dia 4 de abril, às 21h30. Você não pode perder, eu e uma galera muito doida, vamos estar falando o que é que rola na vida dos jogos. Tudo isso, aqui na nossa garagem. Na garagem, estreia sexta-feira, 4 de abril, às 21h30 da noite. É a Rede Super inovar. Inspirando você.